Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó Cristo, sol de justiça, brilhai nas trevas da mente, com força e nos separai a criação novamente. Dá-nos no tempo aceitável um coração penitente, que se converta e acolha o vosso amor paciente. A penitência transforme, tudo que nos há de mão, é bem maior que o pecado, o vosso dom sem igual. Um dia vem vosso dia, e tudo então refloresce, os renascidos da graça, resultaremos em prece, A voz, trindade e cremente, com toda a terra adoramos, e com o perdão renovados, o canto novo cantamos. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Oh meu Deus, misericórdia e compaixão Tende piedade, oh meu Deus, misericórdia, na imensidão de vosso amor purificai-me, Lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Mostrais assim quanto sou justo na sentença, e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vê de Senhor que eu nasci na iniquidade, e pecador já minha mãe me concebeu. Mas vós amais os corações que são sinceros, na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me e serei puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazem-me ouvir cantos de festa e de alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o vosso olhar dos meus pecados, e apagai todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração que seja puro, dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Daí-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com o Espírito generoso. Ensinarei o vosso caminho aos pecadores, e para vós se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exaltará vossa justiça. Abre meus lábios ao Senhor para cantar, e minha boca anunciará vosso amor. Pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente, não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com cião por vossa graça, e reconstruí Jerusalém e os seus muros. E aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em vosso altar. Demos glória a Deus Pai onipotente, e ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei. Ó meu Deus, misericórdia e compaixão. Conhecemos nossas culpas, pois pecamos contra vós. Os meus olhos, noite e dia, choram em lágrimas sem fim. Pois sofreu um golpe horrível, foi ferida gravemente, a virgem filha do meu povo. Se eu saio para os campos, eis os mortos à espada. Se eu entro na cidade, eis as vítimas da fome. Até o profeta e o sacerdote perambulam pela terra, sem saber o que se passa. Por acaso a vossa alma desgostou-se de Sião. Porque feristeis vosso povo, de um mal que não tem cura. Esperávamos a paz, e não chegou nada de bom. E o tempo de reerguermos, mas só vemos o terror. Conhecemos nossas culpas e as de nossos ancestrais, pois pecamos contra vós. Por amor a vosso nome, ó Senhor não nos deixeis. Não deixeis que se profane, vosso trono glorioso. Recordar-vos, ó Senhor, não rompais vossa aliança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Conhecemos nossas culpas, pois pecamos contra vós. O Senhor somente Ele é nosso Deus E nós somos o seu povo e seu rebanho. Conhecemos nossas culpas, por acaso. Aclamai o Senhor o tempo inteiro. Servia ao Senhor com alegria E de a Ele cantando jubilosos Sabe que o Senhor só Ele é Deus Ele mesmo nos fez e somos Seus Nós somos Seu povo e Seu irmão Entrai por Suas portas dando graças Em Seus átrios com hinos de louvor Dá-lhe graça, Seu nome bem dizer Sim, é bom o Senhor e nosso Deus Sua bondade perdura para sempre Seu amor é fiel eternamente Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor somente Ele é nosso Deus E nós somos o Seu povo e Seu rebanho Meu servo o justo fará justos inúmeros homens Carregando sobre si suas culpas Por isso compartilharei com ele multidões E ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores Pois entregou o corpo à morte Sendo contado como um malfeitor Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos E intercedia em favor dos pecadores Vós nos resgatastes, ó Senhor Para Deus o vosso sangue nos repiu Vós nos resgatastes, ó Senhor Para Deus o vosso sangue nos repiu Dentre todas as tribos e línguas Dentre os povos da terra e nações Para Deus o vosso sangue nos repiu Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Vós nos resgatastes, ó Senhor Para Deus o vosso sangue nos repiu Amarás o Senhor, o teu Deus De todo o teu coração Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, o nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A Ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dEle Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do Altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para apainar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém É este o maior mandamento Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração Demos graças a Cristo nosso Senhor Que morrendo na cruz nos deu a vida E de coração lhe peçamos Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver Cristo, nosso Mestre Salvador Que nos ensinastes a vossa verdade E nos renovastes pela vossa gloriosa paixão Não nos deixeis cair na infidelidade do pecado Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver Ensinai-nos a praticar a abstinência Para socorrer com nossos bens Os irmãos necessitados Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver Dá-nos a graça de viver santamente este dia de penitência quaresmal E consagrá-lo a vós com obra de caridade fraterna Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver Corrigi, Senhor, as nossas vontades rebeldes E dá-nos um coração generoso e agradecido Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver O Senhor nos comunicou o Seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos Pela vossa morte, Senhor, fazei-nos viver 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 Amém Abraçar os vossos preceitos Amém 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 Demos graças a Deus. Demos a sofrir as deficiências do nosso sim a Deus, para que sua vontade se realize em nossas vidas.